Música Morros é uma pequena ilhota situada no oriente do Golfo de Mirabello. No nordeste da ilha de Creta, que fica na Grécia, no estado de Lassete, o lugar era uma vilinha de pescadores e hoje um dos pontos turísticos mais concorridos da ilha de Creta. Muitos que se hospedam em diferentes lugares de Creta vão até Morros apenas para conhecer a vilinha de pescadores e degustar uma boa refeição que o lugar oferece. Justicidade, simplicidade, muito charme ao estilo grego. Então vamos juntos agora, eu e você, conhecer esta pequena ilha de pescadores, denominada em Morros. Entre tantas vantagens da ilha de Creta, uma delas é a quantidade de lugares que você pode conhecer. Hoje eu estou em Morros, um filarejo muito charmoso, no estilo hip-chique, a beira-mar. Eu vou falar sobre gastronomia, vou apresentar os produtos e a gastronomia cretense. Vamos lá? Eu sou Adriana Barro, jornalista para o canal Mil Faces do Mundo. Uma das vantagens da ilha de Creta é que aonde quer que você vá jantar, almoçar ou só tomar uma bebida, eles sempre colocam na mesa alguma coisa para você degustar gratuitamente. Por exemplo, aqui nesse restaurante nós paramos em Morros, pedimos vinho, fizemos pedidos para almoçar e olha, eles trouxeram para a gente um aperitivo aqui e o pão. Olha a quantidade de pão, mas sem cobrar nada. Stefano, pode nos contar sobre as olivas, por favor? Porque nós sabemos que no Brasil é normal que nós temos grandes e verdes. As grandes olivas são as olivas de mesa. Essas pequenas olivas são as que fazem o óleo de oliva. Essas particular elas podem ver que não são só locais, mas são as olivas de casa. Elas não são compras no supermercado ou nada. Eu estou muito certeza que a mãe, a mãe ou a mãe, a mãe ou a mãe preparou isso para colocar na mesa. Elas são muito, muito gostosas, mais gostosas do que qualquer outra oliva. E não é processada, então é mais saudável do que qualquer outra coisa que você pode comprar na oliva. Delícia? Excelente! Stefano, como é o cake? Tudo isso é fantástico. Tudo isso? Essas bols de kouyete, são muito fresas, são muito gostosas, não são muito perfeitos no óleo e são perfeitos para não ser melhor. Bom, a batata, vamos falar sobre a batata. A batata aqui, olha, você pode perceber que elas não são iguais, são diferentes. Vocês sabem, é um poteco fresco, cortado com a mão. Não são as poteco industrializadas, frutas frutas, que você recebeu em muitos lugares hoje em dia. Então, cada poteco é diferente, é fresco, provavelmente produzido muito localmente, e frio com óleo de oliva. Não é muito melhor. E este peixe, é catofisci? É catofisci. É um primo do calamari. Ah, é o primo do calamari. É coído com alguns vegetais, chamados marathó. É um vegetal local também. E é muito tender e muito gostoso. Eu vou apresentar o daco para você, que é um prato típico grego, aliás, cretense, daqui da ilha de Creta. É um pão que eles fizeram quando passaram por conflitos de guerra. É um pão desidratado, que dura até seis meses. Eles molham o pão, fazem o tomate e colocam o queijo, que também é daqui, o queijo feta, que é maravilhoso. Então, isso é um pão com gris ou com gris? Eles têm outras partes da Gris, que são similares, mas esse pão muito, muito difícil. O pão, porque o original é muito, muito difícil, você não pode comer assim, você tem que colocar óleo ou água para fazê-lo sofrer. Isso veio da Gris. Que uma sardinha. É, é. É white bait. White bait. É ok. É legal? É marinated. É fantástico. Vamos falar sobre o vinho da Grécia, porque a gente sabe que os vinhos franceses, chilenos, californianos, até da África do Sul, são famosos. E a Grécia, que é um país milenar. O Stefano vai falar um pouquinho pra gente. A Grécia, nós tínhamos vinho há 5,000 anos atrás, desde Minoan times. Isso é algo que não é conhecido para o vinho. Hoje em dia, nós não somos conhecidos para o vinho, porque todos os lugares, ou a maioria dos lugares, são muito pequenos vinhos, produzem muito pequenos. Então, eles não podem ser comerciais. Mas, muitos vinhos da Grécia produzem vinho, alguns são melhores do que outros. Nós ainda temos alguns vinhos muito bons, mas, porque os lugares são pequenos, o vinho é muito caro. O vinho não tem as grandes áreas da Califórnia, como você disse, ou da África, ou da França. Então, o vinho é mais caro para produzir, e não é comercialmente barato para vender para o vinho. Então, o vinho é verde ou verde? Para mim, o vinho é melhor, mas eles são bonitos vinhos, e eles são bonitos. Mesmo para a Grécia, é melhor ver o vinho. Ver o vinho, para mim, sim. O que é a saída da Grécia? É Boutinho. É como a minha irmã fez. E também não é chargada, certo? É Crete. Depois de dinas, eles trouxem-se amaraty, eles trouxem-se desertes, eles trouxem-se. E isso é customado em Crete. Você não consegue isso em muitos lugares. Não, eu nunca vi qualquer outro. É um bom gesto e não custa nada. Eles dizem que as pessoas em Crete são muito hospitais. Música Embora Morrolo seja uma ilha moderna no Golfo de Mirabello, existe um sítio arqueológico de um antigo assentamento minoano. Música Há evidências de que Morrolos não era uma ilha nos tempos minoanos, mas estava ligado ao continente e atuava como um porto do leste. Música Nome Morrolos também se aplica a pequena Vila Piscatório Resort, localizado na ilha principal de Crete, em frente à ilha de Morrolos. Música Morrolos ou qualquer outro lugar da ilha de Crete, você se sentirá muito bem-vindo, pois eles são de fato muito hospitaleiros. Música 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 Música